27 de maio de 2017 Estou aqui na janela do AP Filmando Pau Brasil Lutado de asa branca Que em São Paulo, capital Cidade de Tiradentes Ali uma igreja Toda fantasiada Parecendo um clube de carnaval Igreja Rap Como é que é? Licença Licença Hoje aqui é um sábado 9h50 da manhã 79% da umidade do ar 21 graus Já teve sol de manhã O céu estava limpo Essa ceração é devido à umidade Do mar com o calor da terra Do sol Essa região aqui é montanhosa E era forte Acerração As brancas No Pau Brasil Para quem quiser ver Brasil afora Visual da janela aqui do meu AP São Paulo, capital Sábado 27 de maio 2017 17 17 17 17 17 Obrigado.